Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Ricardo, gostaria de dizer para vocês que também faço parte desse grupo de alunos que vem acompanhando o professor Túlio de Mello, em aulas de contrabaixo e quero dizer para vocês que se vocês estão em dúvida, não tem porquê, porque as aulas são de boa qualidade um material didático de alta qualidade e o melhor de tudo é o apoio que ele nos dá via grupo de WhatsApp porque aulas você pode acompanhar via internet, YouTube, que são várias mas o grande diferencial do Túlio está no acompanhamento com os alunos o apoio que ele nos dá via grupo fechado WhatsApp é fundamental você tem o professor ali, bem dizer, a todo instante, te acompanhando, te orientando te mostrando como fazer, o que fazer e nas dúvidas ele está ali pronto para te responder inclusive mandando material complementar, orientando, fazendo de novo, um passo a passo caso a gente não entenda, ou seja, o objetivo do Túlio é ensinar então se você está na dúvida, meu amigo, descarta isso vem fazer parte do grupo, porque vale a pena bacana? sozinho abraço